pelo Brasil, um amor antigo e apaixonado. Diante do índio, testemunha de tanta devastação, eu ainda grito a minha fé nesse país. Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. Dois anos que eles estavam lutando para preservar isso aqui, e agora viram os patrineros, e ficam fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale, mataram o nosso rio, mataram o nosso povo, o nosso ponto de vida, agora vieram e fizeram fogo na nossa reserva. Nós não vamos nos calar. Tanto amor perdido no mundo, verdadeira selva de enganos, A visão cruel e deserta De um futuro de poucos anos. Sangue verde derramado, O solo manchado, Feridas na selva, A lei do machado. Avalanches de desatinos, Numa ambição desmedida, Absurdos contra os destinos, De tantas fontes de vida, Quanta falta de juízo, Tolices fatais, Tôlices fatais, Quem diz mata, mata, Não sabe o que faz. Como dormir e sonhar, Como dormir e sonhar, Quando a fumaça no ar, Arde nos olhos, De quem pode ver. Terríveis sinais, Te alerta, Desperta, Para a selva viver. Para a selva viver. Amazônia, Insônia, Do mundo. Amazônia, Amazônia, Insônia, Do mundo. Todos os gigantes tombados, Deram suas folhas ao vento, Folhas são bilhetes deixados, Aos homens do nosso tempo. Quantos anjos queridos, Guerreiros de fato, Guerreiros de fato, De morte e feridos, Caídos no mato. Como dormir e sonhar, Quando a fumaça no ar, Arde nos olhos, De quem pode ver. Terríveis sinais, Que alerta, Desperta, Para a selva viver. Amazônia, Insônia, Do mundo. Amazônia, Insônia, Do mundo. Música Amazônia, insônia do mundo 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 Esta sinfonia orquestrada por Deus é nossa Quanto mais a natureza é agredida pelo homem Mais ela responde com a paz da beleza